Graça e paz na pessoa do Senhor Jesus, espero que esta mensagem de Deus venha trazer ao seu coração neste dia, que possa encontrar uma alegria, um conforto na sua vida. Quero ler aqui em 1 Pedro capítulo 3. Semelhante vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedeça a palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também, antigamente, as mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe sem dor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando-os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que, para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busca paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ou seja, a oração do justo pode ir muito aos seus efeitos. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso, minha irmã, meu irmão, que você está aí. Alguém parou por alguns segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, orando para o resgate da sua vida. Você está aí, ouvindo essa palavra. Igual é aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não tem mais com medo, e não tem mais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em nossos corações, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedi a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como limão feitores, fiquem confundidos. Fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte de Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os Espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo. E o 22, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e a autoridade e as potências. Agora, querido, eu quero voltar para o 15. Quem se levantar contra você pode se levantar, um à sua direita, dois à sua esquerda, você não vai ser atingido uma vez que você está falando do amor de Deus, vivendo do amor de Deus, e aceitando o id pelo amor de Deus. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Por que, 18? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, Deus enviou Jesus Cristo uma vez só, para morrer, para presenciar uma morte só, por mim e por você, pelo justo e pelo injusto, pelo bom e pelo mal. Então, cabem a mim, cabem a você, receber essa palavra, receber esse Jesus que morreu, que deu a vida dele por todos, não só pelos santos, mas por todos, justos e injustos. Então, que nós consigamos viver na presença de Deus, sendo o bom ou o mal, e que o bem venha sempre vencer o mal, que o mal venha ser banido, enraizado pelo bem, pela raiz do bem, que é Cristo Jesus. Cristo morreu uma vez só por mim, por você reconhecer isso, queridos. Reconheça Deus na sua vida, reconheça que Deus, Ele é o bem maior, o bem supremo. Tudo que você pedir para Deus, tudo que você quiser realizar em sua vida, pedindo com seu coração, com sinceridade, Deus irá conceder para você, Deus, Ele concede aquilo que é bom para você. Às vezes, você pede algo e você não recebe. Por quê? Porque Deus, Ele só concede aquilo que é bom para você. em um outro vídeo, em um outro episódio, eu quero falar sobre decisões. Deus lhe permite as decisões. Depois eu falarei em um outro vídeo sobre as decisões. Mas aqui, pede, aquele que pede, recebe, aquele que bate, abre, aquele que busca, encontra. Que neste dia você encontre a verdade, o reconhecimento de que Deus, na pessoa de Jesus, morreu uma vez só. Pelo justo e pelos injustos. Por mim e por você. Amém? Graça e paz que tenha um dia de vitórias na sua vida, neste dia. Amém? Amém?